O Malhão O Malhão, o Malhão Quem te deu as manhas? O Malhão, o Malhão Quem te deu as manhas? Foi o caixeirinho, foi o caixeirinho das pernas falhas Foi o caixeirinho, foi o caixeirinho das pernas falhas O Malhão, o Malhão Quem te deu as potas? O Malhão, o Malhão Quem te deu as potas? Foi o caixeirinho, foi o caixeirinho das pernas falhas Foi o caixeirinho, foi o caixeirinho das pernas falhas O Malhão, o Malhão Oh, Margaridinha Oh, Malhão, o Malhão Oh, Margaridinha Quem te pôs a mão, quem te pôs a mão Sabendo que és o malhão Eras o teu pai, eras o teu pai Mas agora és o malhão Oh, Malhão, o Malhão Que vida é tua Oh, Malhão, o Malhão Que vida é tua Oh, Malhão, o Malhão Que vida é tua Amém, amém.